Laboratório Secreto, Estúdio 1 Estamos aqui hoje, feriadão, sexta-feira Dia da Consciência Negra Estamos com o negro aqui, sangue bom Diretamente do Rio de Janeiro Pra presentear esse dia aí, né mano? Como que é a Consciência Negra pra você? Você tem... Qual que é a tua reflexão? E... O que que significa esse movimento pra você? Movimento de luta, né? É o momento que a gente pode Debater sobre É isso Legal, você... Por que você acha que O negro Ele ainda sofre preconceito Nesse Século, né? 21 ainda, né mano? Sim, acho que sofre em tudo ainda Não da forma como antigamente Mas ainda tem bastante A gente tá aí pra lutar contra isso É por isso que eu falei pra um amigo meu hoje Eu me tatuei inteiro, mano Porque que nem diz um amigo meu que é carioca também Marcelo Falcão do Rapa, que eu sou fã demais Cor da pele, foda-se, né mano? O que importa é o nosso coração Nossa alma, nosso espírito, né mano? Eu luto pela igualdade, tá ligado? Acho que o mundo tá precisando dessa igualdade, né mano? Que nem vocês aí, ó Tem um amigo branco aí, ó Pro amiguista Amigo de infância, né? Amigo de infância Porque se eu também ligasse pra minha pele perfeitinha Eu não estaria me tatuando inteiro Então pra mim Cor da pele, foda-se E como a gente vem do funk, do gueto, né cara? Meus maiores amigos é de tudo negão Eu vim do funk, né? A molecada Pô, tem mó cara de roqueiro, alemão, pá Falei, não mano Eu sou do povo A favela Eu sou do povo Até por causa da minha família também Que são nordestinos E a gente sabe que os nordestinos também sofrem preconceitos Ainda tem preconceito com o nordestino Tem preconceito com tudo E principalmente o povo sulista O povo sulista E o maluco falou pra mim Ruivo O país mais preconceituoso De todo mundo É o Brasil Que ele já viajou o mundo, amigo meu O brasileiro é preconceituoso E tem que acabar, né? Isso tem que acabar Porque A gente é igual Nós lutamos dia a dia Após dia Pra provar pro brasileiro Pra todo mundo inteiro Que o que vale é o coração O sentimento O maior espírito que habita em nós Que tá em nós aqui, né mano? Então é isso aí Eu ainda acho que Jesus era negro Também acho Ainda acho Ainda tem o que o Cristo era negro Mas enfim Dia da Consciência Negra Tamo recebendo aqui Rapaziada do Rio de Janeiro Qual que é a tua quebrada lá, irmão? A Chia Tu falou que é perto de Minópolis Isso Minópolis é a terra do Renatinho MC Renatinho Da dupla Renatinho Alemão na Baixada Tem uma música que ele canta Lua bonita Que ilumina os funkeiros Dentro da nossa cidade E por Brasil inteiro Vem viajar pra outra dimensão E mostrar pro mundo inteiro Que o funkeiro é sangue bom Lua bonita Lua bonita E ele cantava no começo da introdução Nasci em Ninópolis Marcou essa quebrada aí Então o Renatinho Que é da Baixada Nasci em Ninópolis também É perto da quebrada do brother aqui E legal Rapaziada Vamos estar lançando as músicas aí Eu quero deixar um forte abraço Pra todos os amigos do Rio de Janeiro Tenho muito carinho Muito respeito pelo Rio de Janeiro O Rio de Janeiro é uma quebrada Que me ensinou A ser funkeiro Eu até falei pra vocês Que eu conheci a Uma Conheci Vila Valqueire Tudo por causa do Rafael Gramaster Que foi um grande professor meu Né? E de vários MCs da Baixada Santista E a gente pegava os Normandias E atravessava seis horas Pra chegar lá No Rio de Janeiro Então assim Com todo o conhecimento Que a gente tem do funk A gente deve ir ao Rio de Janeiro Tá ligado? Porque o Rio de Janeiro É o berço do funk E a Baixada Santista É a segunda capital do funk Pra quem não sabe Que hoje A terceira é São Paulo A grande capital Que foi a Baixada Que passou Todo o conhecimento Mas todo o conhecimento Do funk Da Baixada Deu da terra de vocês Aí do Rio de Janeiro Então Rio de Janeiro Máximo respeito Aos amigos aí do Rio de Janeiro Tem muitos caras talentosos Eu sou fã do Felipe Ret Fã do Marcelo Falcão Sou fã do Galo da Rocinha Sou fã Do MC Sapão Eterno Sou fã do MC Marcinho Que eu gravei aqui Cidinho General Que eu também gravei aqui Irmão São inúmeros lá no Rio de Janeiro Tem muito talentoso Tem muita cara talentosa No Rio de Janeiro Então acho que o Rio de Janeiro Acho que o Brasil A música popular brasileira Deve muito ao som A música do Rio de Janeiro O swing carioca Né mano Tá ligado Tenho o máximo respeito Vários amigos lá Tem o próprio DNG aí O Vitor Júnior Que eu tenho um apreço Muito grande Pelo Vitor Júnior Grande produtor Tem disco de ouro Com o Claudinho Buchecha Que eu também sou fã Ah mano Tem o Andinho Vinicius Zinhadinho Ah mano Que não fala até nome Tem muito nome do funk aí velho Pra falar hein mano E se eu falar aqui Vou ficar Vou acabar a bateria da câmera Mas eu te conversar aqui Vou esquecer de falar do Rio Não vou mais falar do Flamengo Que o freguês sempre Tem a volta né Olha o freguês aí Freguei sempre Ele veio com a camisa Ele fez questão De vir no estúdio DJ Ruim Passar essa vergonha Passar essa vergonha Mas tá bom É amigo também E eu vou te falar Em 1981 Meu primo Mais velho Tirou uma foto comigo Eu tenho uma foto Com a bandeira do Flamengo Porque o Flamengo Tinha ganhado O título mundial Eu tinha um aninho Eu tenho essa foto Tentaram até me colocar Pra ser flamenguista Mas Aqui é tricolor Foi pro caminho certo Vamos falar da carreira Mano Como começou a tua influência No funk Quantos anos você tem Conta aí Quais são os MCs Que mais te inspiraram No funk Eu tenho 23 anos Eu venho de Anchieta No Rio de Janeiro Eu sempre gostei de funk Comecei a compor Tem uns 4 ou 5 anos Já tem 3 anos Que eu quero gravar contigo Caramba Ele falou isso Eu não acreditei mano Só hoje que eu consegui Realmente vir Porra A inspiração que eu gosto muito É Neguinho do Cachieta Paulinho da Capital Sapão Smith Legal Por esse momento Porque Por esse Eu já tinha sabido Mas essas coisas Me comovem Tá ligado Então a gente não é Papai Noel Da cor do Flamengo Não Mas por esse Por esse brother Tá muito tempo Pra vir aqui Eu já tô falando Aqui no ar Pra vocês verem Eu vou dar mais uma Produção pra ele Pra gravar duas músicas Comigo Ele tá pagando Uma eu vou dar Outra de presente Entendeu irmão E é isso aí O Smith Também é meu parceiro Flamenguista Alô Smith Tá ligado Aí meu parceiro O Smith é Boa O Smith é foda O Smith é sangue bom Um cara que eu admiro Pra caralho O mano da hora A gente trocou Varas ideias Tem o Chatinho Tem o Big Rap Do Big Rap Luciano Balboa O DJ Mano Eu tenho uns amigos No Rio Os caras do funk Aí mil graus Os caras mesmo Natas Entendeu Tem os fanfarrão Tipo Amado Também que eu não troco Uma ideia Que eu discuti lá No grupo dos funkeiros Que achou que ele Era o dono do funk MC Amaro Pequena garota Pequena dele Já tá velha Já falei pra ele Já tá velha Mas vamos lá Tem vários amigos E a gente vai continuar Aqui com o funk Porque o funk não para E vou tá lançando A música aqui Desse brother aqui Certo? Quer cantar um pedaço Da música? MC Petralha Diretamente do Rio de Janeiro Por que Petralha? Eu tive um sonho Eu sonhei Você não tô com o nome Petralha? No palco Todo mundo gritando esse nome Aí tu quis colocar o nome Sim Canta um pedacinho aí Caraca da Gema Vamos ver o som Acostumado com beca e vielas Eu brotei no interior Resolvi fazer uma festa Na fazenda do meu vô Com um tema diferente E um tanto sensual Na fazenda do meu vô Vai ter sexo animal Jurururururu Vrau, 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 vrau Na fazenda do meu vô Titaco, 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 bilau Jururururu Vrau, 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 vrau É isso É a putaria do funk no Rio, né? É isso E poucos sabem que eu estourei Uma putaria chamada chupa xoxota Porque aqui os caras falam Ah, o Rui vai do funk consciente Da hora, foi onde eu nasci Todos nós funkeiros saímos do funk consciente Mas o eterno MC Paulão Do movimento Funk Clube Tinha aquela Tira, bota, bota, tira, entra, sai, vai, vem O funk do Rio sempre teve esse funk mais ousado O funk alegre, o funk do carnaval Então, mano Eu também peguei uma música aqui Que eu fiz Chupa, chachata Não é assim, eu já vi o Danny DJ, né Danny DJ? Tocar essa música nos teus bailes Produção aqui, ó, do teu amigo São Paulino Que ganhou três vezes Foi quatro a um Dois a um e três a zero E ele falou que tá torcendo pro Grêmio agora O Danny, me deu a mensagem Mas é isso aí, ó Funk putaria, o funk ousado Tá chegando o verão 2021 Aguarde aí, MC Petralha Com o brabo Com o brabo ruivo, demorou É nóis, tamo junto, terror desmodinha Tô de máscara aqui, né, irmão Pra respeitar os protocolos E nós tamo aqui Pra depois ficar falando Ah, o Rui tá sem máscara Tô, tô aqui de boa Falou, rapaziada? Tamo junto Aguarde MC Petralha De Rui, eu vi um flamenguista aí, ó Certo? Empresário Valeu Linópolis Valeu Anchieta Todo mundo do Rio Muito obrigado Os funkeiros originais É nóis, tamo junto Pão! Tchau! Tchau!